Bom, a primeira questão diz o seguinte, leia a fala dos balões e desenhe os quadrinhos de acordo com o grau do adjetivo, observe a legenda. Então, temos o grau comparativo de igualdade, temos o grau comparativo de superioridade e o grau comparativo de inferioridade. Então, vamos aqui ler a fala dos balões e aí deduzimos se é grau comparativo de igualdade, superioridade ou inferioridade, tá certo? Então, tem o seguinte, o primeiro quadrinho, balão, tem a seguinte frase, meu cabelo é menos comprido que o seu. Então, aqui temos o que? Grau comparativo de inferioridade, olha aí, menos cabelo, meu cabelo é menos comprido que o seu. Então, vou colocar aqui um cúmulo, tá certo? Que corresponde ao grau comparativo de inferioridade. Vamos agora para o segundo quadrinho. Você está tão perfumada como uma rosa. Então, aqui temos uma comparação, mas é uma comparação de que? De igualdade, tá certo? Então, é grau comparativo de igualdade. Ele diz que ela está tão perfumada como uma rosa. Então, vamos fazer aqui o segundo símbolo. Terceiro quadrinho. Boliche é mais divertido do que hiperântico. Então, aqui, ó, temos o grau comparativo de superioridade. Vamos agora para a segunda questão, que diz o seguinte. Escreva o superlativo absoluto sintético. Preste atenção, ele pede o sintético dos adjetivos em destaque. Então, letra A. Os móveis da casa de meus avós são antigos. Então, eu posso colocar antíssimo, né? Pode ser aí com Q, tá? Ou com G, tá certo? Tem a forma erudida e a forma coloquial. Então, vamos aqui. Letra B. Olha só, eu falei que pode ser escrito tanto com Q ou com G. Quem fez com G também vai estar certo, tá bom? Vamos aqui. Letra B. Foi fácil achar o endereço da biblioteca? Então, qual é a palavra que está em destaque? É fácil, né? Então, como é que eu coloco fácil para o grau superlativo absoluto sintético? Fica facílimo. Tá? Fica facílimo. Agora, letra C. O célebre, escritor, deu muitos autógrafos. Então, eu tenho célebre. Como é que pode ficar? Se ela é bérrimo. Então, vamos aqui. Vamos aqui. Letra D. O novo carro da Ferrari é veloz. Então, como é? Eu tenho aí a palavra em destaque, veloz. Como é que pode ficar? Velocíssimo. Terceira questão. Então, como você colocaria os adjetivos entre parênteses do grau comparativo de superioridade? Então, vamos lá. E tem um. O primeiro apartamento é... Aí tem... Qual é a palavra que está em parênteses? Bom. Então, pode ficar. O primeiro apartamento é... Melhor que o segundo. Certo? Então, vamos aqui. Melhor que... Item 2. Não há dúvida de que o segundo apartamento é... Aí, qual é a palavra que está entre parênteses? Ruim, não é verdade? Então, fica o seguinte. Não há dúvida de que o segundo apartamento é pior que... Item 3. Esse apartamento é... Aí tem a palavra que está entre parênteses. Vai ser pequeno, não é verdade? Então, esse apartamento é menor que aquele. Então, fica menor que... Vamos agora para o item 4. O apartamento de Cláudia é... O apartamento de Cláudia é... Aí tem... Qual é a palavra que está entre parênteses? Grande. Então, fica o seguinte. O apartamento de Cláudia é maior que... Seu. Então, vai ficar maior que... Vamos agora para a quarta questão. Que diz o seguinte. Complete as frases colocando o adjetivo dos parênteses do grau superlativo analítico. Então, ele quer aqui, ó... Grau superlativo analítico. Então, vamos aqui colocar. Letra A. Carmen ficou... Ok. Tem alta, não é verdade? Entre parênteses. Então, Carmen ficou muito alta. Então, isso que nós iremos colocar na quarta questão. Letra A. Letra B. Vamos aqui, ó. Diz o seguinte. Nasceu um botão de rosa. Entre parênteses eu tenho pequeno. Então, como é que pode ficar? Nasceu um botão de rosa. Bem pequeno. Agora, letra C. Carmen Miranda foi... Aí eu tenho popular entre parênteses, não é verdade? Então, Carmen Miranda foi bastante popular. Eu quero falar aqui uma coisa para vocês. Eu coloquei esses adverbios, mas vocês podem colocar outros, tá bom? Vou já explicar aqui. Então, eu coloquei muito alta, bem pequeno, bastante popular. Mas poderia ser muito pequeno ou muito popular, tá certo? Então, finalizamos aqui a nossa parte de português. E agora vocês irão ficar com a professora Maís. Ela vai dar continuidade com a correção do dever de casa, tá bom? E agora vocês irão ficar com a professora Maís.